No último dia de visita à Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro participou de eventos econômicos para promover investimentos no Brasil. Quem conta é o enviado especial a Riyad, Luciano Júnior. Pela manhã, o presidente participou do Fórum Econômico Iniciativa de Investimento Futuro, o chamado Davos do Deserto. O evento reuniu cerca de 10 mil inscritos de 30 países. Bolsonaro fez um discurso de 20 minutos sobre o seu mandato e reformas que vem fazendo no país e procurou dar garantias aos investidores. O Brasil busca novas parcerias, mas mostra que pode honrar os seus contratos. Mostra que quem porventura investir no Brasil terá uma garantia jurídica. O presidente disse ainda que o Brasil é ótimo para novos negócios. O Brasil tem um mar de oportunidades. Acredito que nenhum outro país do mundo tenha o que nós temos. Uma área enorme, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Depois do Fórum Econômico, o presidente e sua comitiva foram conhecer o rei da Arábia Saudita, Salman Bin Abidulaziz Al Saúde. Por último, Bolsonaro abriu um seminário empresarial sobre o Brasil, evento organizado pelo Conselho das Câmaras Sauditas. O discurso foi basicamente o mesmo do Fórum Econômico e, desta vez, teve o apoio do presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, do chanceler brasileiro, Ernesto Araújo e do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Só hoje foram assinados 30 acordos de intenções de negócios entre Brasil e Arábia Saudita. Após o evento, cansado, o presidente ainda voltou para o hotel, onde procurou recuperar um pouco as energias antes de pegar o voo de volta para o Brasil. Ficou pouco mais de meia hora e foi embora para o aeroporto rumo à Brasília. E foi satisfeito. Olha, era no que nós esperávamos, mas superou em algum momento isso tudo. Exatamente porque o Brasil agora, com um novo comando, tem despertado cada vez mais a confiança por parte dos investidores do mundo todo. Bolsonaro desembarca em Brasília no início da manhã desta quinta-feira. Luciano Júnior é enviado o especial a Riad para o Rede TV News. Luciano Júnior é enviado o Brasil.